MÚSICA 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 polenenses, depois temos o Forropo Nude, que é o nosso defesa direito, que vai ser o titular, que está leionado, são fracos os nossos defesas direitos, mas opá, olha, dão, veio por empréstimo também do avant-garde Kursk, depois temos o Rubén Silvestre, que veio do tom dela por empréstimo, o nosso segundo ponta de lança, como podem ver aqui, o Rubén Rodrigues fica terceiro, o Latir, que é um cão, não, não é nada, os cães é que fazem aquele Latir, não, estou na brincadeira, é um médio defensivo emprestado pelos Chaves, médio defensivo, médio centro, é razoável, pá, pronto, este Pepe é uma situação do Zacardiuca e do Xunga, e aqui o Torre Figueira, que é o guarda-redes que vai ser o titular, muita experiência, este guarda-redes, já esteve na primeira liga, no Babista, no Marítimo, já esteve aqui na segunda liga, várias vezes no Friamundo, e vai voltar à segunda liga para nos ajudar a tentar manter. Portanto, pessoal, tivemos aqui um amigável, eu não joguei, mandei-me o adjunto jogar, e empatámos um a um, não fazia a mínima. Portanto, neste episódio vamos jogar mais eco Santa Clara e Conafiel para a Taça da Liga, o nosso grupo na Taça da Liga é Atlético, Friamundo, Pedras Rubras, Conafiel e Santa Clara, um grupo nada fácil mesmo, vamos aqui ao jogo, vamos fazer a tática, já vos mostro como é que a nossa equipa vai jogar, ok, está a bloquear completamente, ok. Humberto, quer dizer, não, estou a Figueira, agora vou tirar os indisponíveis, para fazer a equipa mais fácil. Pronto, a nossa tática é assim, para controlar, basicamente, nós queremos um meio campo aqui muito coeso, porque estas equipas são muito mais perigosas das caixas que nós apanhamos. O Mancira na direita, depois as centrais de João Correia e o Bruno Silva, na esquerda temos obviamente o Abílio, se bem que o Afonso é muito parecido ao Abílio, é, são dois laterais esquerdos maravilhosos, depois temos o Samuel e quem é que era mais, ah, e o Pedro Souza, que também deve estar lesionado, portanto, vamos ver quem é que é o melhor a seguir a ele, o Pedro Souza é o Latir, portanto, tu vais jogar o Latir aqui também, ah, a médio centro vai jogar o grande China, ah, a extremo direito, não, não vai jogar nada ao China, vai jogar o Samu, que o Samu é craque, ah, a extremo direito vai jogar o Silmar, aqui está ele, a extremo esquerdo, aí este Alex, não, é o Fábio Fonseca, achou que é o melhor, ainda, já, é o Fábio Fonseca, que verem aí, eu acho que vi a médio esquerdo, ah, é o melhor ofensivo esquerdo, é o Fábio Fonseca, portanto, Fábio Fonseca, a jogar na ala esquerda, e a ponta de lança, claramente, o Mesquita, portanto, o banco vai ser o Humberto, o Lose Bineve, o Afonso, ah, o China, o Alex, o Alex Silva e, por fim, o Rubén Rodrigues, portanto, pessoal, é assim que vamos começar, na Taça da Liga, uma equipa forte, ah, com alguns jogadores jovens e outros mais experientes, temos ali o Tó Figueira, que, que já conhece isto de Ingeira, é, é, é um grande, é um guarda-redes, até, razoável, mas que já tem hábitos de segunda liga, já tem experiência, era o que nós precisávamos, portanto, pessoal, enquanto os jogadores aquecem, eu vou dar um corte, já volto, vamos lá ao jogo Santa Clara, vai ser um jogo dificílimo, ah, como podem ver, eles têm aqueles jogadores já conhecidos, este Ricardo Campos jogava no Boa Vista, ah, o Tiago Ronaldo, ah, também era uma grande promessa, não dei nada, ah, e este Clemente, que é um ponta de lança muito matador, portanto, eu vou aplicar os conselhos, este gajo tem que ser muito pressionado, portanto, ah, este Clemente é perigosíssimo, ah, eu vou dizer à equipa que, ah, vamos dizer para agradar aos adeptos, pá, para já, a Taça da Liga não é nada que eu queira chegar muito longe, temos é que agradar aos adeptos, para eles continuarem a apoiar a equipa, vamos lá, Fábio Fonseca, Samu, era importante já marcar, bem jogado, Fábio Fonseca não chega, muito puxado este passo, Samu, Olha, 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 ai, o Andorra tenta bater no meu menino, no meu Fábio Fonseca, olha agora, cuidado com Santa Clara, já jogou, muito belo atir, bora, bora, anda, Mosquita, vem, siga, vem, tens em Samu, o que vai fazer? Ah, grande corte o Henrique, era um bom passo, cuidado agora, Clemente, boa bola ali para António, António, porque não tem acento, muito bem, muito bem, Tiago Mancilla, muito bem, Silmar, grande passo, o central deles muito mal, Mosquita agora, grande defesa do Ricardo Campos, insiste Mosquita, já cruzou para Fábio Fonseca, o que vai fazer Fábio Fonseca? Ah, ganhar o lançamento, entramos muito bem aqui, grande defesa do Ricardo Campos, ao remate de Mosquita, muito bem a nossa equipa, muito bom passo, penso que foi de Silmar e Mosquita a fazer um bom remate, mas não deu em nada, entramos bem, espero que a gente continue assim o jogo inteiro, amarelo para Samu, vamos lá ver se não vais para a rua, rapaz, se não bem que me lixas o jogo, ai, que interessante, só tivemos aquela oportunidade, bem, então Figueira agora a bater, já bateu, Mosquita tem de ganhar, não ganha, muito bem Samuel, Silmar, arranca rapaz, arranca meu, diverte-te a jogar a bola, menino, anda, temos agora Ronaldo, Adão Bila, Gabriel Novaes, Luís Dias, este gajo de Mera do Aroca também é conhecido, muito mal, oh, Tó Figueira, não me ambienta, por favor, isto é que ramal, isto é que ramal, eu nem quero olhar, ah, bem, bem, anda Samu, grande passo para o Mosquita, chuta, oposto, não me acredito, estamos a ter um azar tremendo, dois remates do Mosquita, uma grande defesa de Ricardo Campos, uma bola oposto, ah, este Clemente, este Clemente dá-me diabetes, meu Deus, que ali ia marcar, e depois ainda bem que tocou no nosso gajo, senão eles iam marcar na recarga, meu Deus, canta agora, me deixem, bem, Tó Figueira, seguríssimo, homem, seguríssimo, ah, eles agora mandaram um livraço, mesmo, oposto, ou a barra, nem sei onde é que aquilo foi, aquilo foi mesmo no set, intervalo agora, eu vou dizer à equipa que estamos bem, tenho que dizer que não podemos deixar, vou dizer que tivemos pouca sorte, é verdade, eles estão motivados, espero que eles continuem a trabalhar para terem mais sorte, portanto, eu não sei até que ponto é que este Samuel Belbao vai um amarelo, portanto, vou meter o China, o China que fez umas grandes exibições na época passada, vou acreditar neste rapaz, vamos ver se ele nos faz alguma coisa em condições, alteração neles também, e, opa, este resultado até é bom para nós, de certa forma, não é? Sei que eu vou fazer aqui uma alteração, vou meter o Alex Silva para o lugar do Fábio Fonseca, e vou meter a equipa mais atacante, só mesmo para ver se conseguimos tirar alguma coisa deste jogo, apesar de que é um resultado até positivo, não diga, era um bom resultado, um empate com Santa Clara, e agora a Bílio lesionar-se, também que não fiz as alterações todas, tenho agora espaço aqui para entrar Afonso, Afonso entra para o lugar da Bílio, é um jogador que faz muito bem à lá esquerda, não é um suplente que seja inferior ao titular, portanto, não há muito problema, quer dizer, há problema porque ele está lesionado, não é menos uma opção, mas vamos lá, Afonso, China, o que é que vai fazer? Grande passo para a Mesquita, golo! É da Mesquita, muito bem, Mesquita, a fazer o golo, que tranquilidade esta equipa, grande passo, penso que é de China, e Mesquita aparece muito bem, grande substituição, tirar o Samu, meter o China, o China a fazer um passo maravilhoso, muito bem a nossa equipa, e eu já pus aqui em controlar agora, a defender mais um bocado, mas cuidado com eles, que eles são bem perigosos, e amarelo para a Bambila, a Bambila, nem me perguntei porquê, aqui o passo de China, é espetacular, Mesquita, eu estava a ver que ele não ia chegar, mas ele consegue, o Ricardo Campos aqui mal, mas 1 a 0, isso é que importa, estamos a vencer o Santa Clara, e é um bom resultado, sem dúvida, apesar de ser a Taça da Liga que não é muito importante, se bem que para nós era bom chegar longe na Taça da Liga, por causa da receita de bilheteiras e essas cenas, apesar de não ser muito importante a Taça da Liga, nós aqui já, como sabem, a época, isto para mim é quase como um amigável, estamos a preparar muito bem, ui, cuidado agora, não era nada bom, não era nada, muito bem, muito bem, acaba a partida aqui no nosso estádio, 1 a 0, vencemos o primeiro jogo desta época, a contar, sim, vencemos a primeira vez, e vencemos o nosso único jogo, a contar para competições oficiais, muito bem, nós aqui nesta exibição, vamos saber em que lugar é que estamos, estamos em primeiro, pensou, em primeiro, também as outras 3 equipas não jogaram, portanto eu vou dar um corte e quando estivermos no jogo com o Penafiel, eu volto, portanto pessoal, já volto, voltei de cortezinho pessoal, e estamos agora aqui para o jogo com o Penafiel, pessoal, tenho duas novidades para vocês, comprei este gajo que é o Juari, que era um central, que jogava no Sporting, antes já tinha jogado no Sporting B, e comprei o Tiago Garcia, que era um ponta de lança, que era do Boa Vista e do Porto, foi a formação dele, foi só em clubes top, e era um grande jogador, pessoal, também tenho a dizer que acabei com o empréstimo do Rubén Silvestre, porque, opá, não vou ficar com 4 pontas de lança, o Rubén Rodrigo vai crescer, o Tiago Garcia vai crescer, e não vale a pena estar a ter mais um monte de lança, portanto, Nova Lízia vai jogar até o Figueira, obviamente, e outra coisa pessoal, o filha da mãe do Afonso Figueiredo, lesionou-se durante 2 meses, portanto, 2 meses sem esse jogador, vai ser complicado, mas nós vamos conseguir aguentar, claramente, Abílio, novamente, no meio campo joga o Samuel e o Latir, aqui, mais na frente, joga o Samu, quer dizer, não, joga o China, que ele merece, pela exibição que fez, quando o manda entrar, o Silmar na extrema, na outra extrema, mete-se o Fábio Fonseca, e a ponta de lança, mete-se o grande Mesquita, pessoal, o banco vai ser constituído pelo Humberto, pelo Juari, pelo João Jesus, o Samu também, mas primeiro o Pedro Sousa, que já voltou de lesão, só que ainda está muito precário, muito precário a sua condição física, depois temos aqui, Nova Pedrinho, o Marcinhos, o João Amaral, e, por fim, o Rubén Rodrigues, não, o Tiago, o Rubén Rodrigues, ele já está cá há mais tempo, o Tiago Garcia tem que esperar, para ter o seu lugar, portanto, o Juari, que veio, está no banco, número 13, que lhe atribuo, vamos ao jogo com o Penafiel, uma equipa muito forte, como podem ver, tem o primeiro do grupo, com duas vitórias em dois jogos, vai ser um jogo complicadíssimo, não se vai comparar ao jogo com o Santa Clara, e, como podem ver, o Santa Clara já tem três jogos, e as equipas já têm mais jogos que nós, e mesmo assim estou atrás, portanto, opa, eu acho que, vamos tentar, é melhor dizer, vamos tentar, porque, como podem ver, a equipa deles é muito forte, é quase idêntica à que eles devem ter usado na Primeira Liga, então, aquilo me bala ali na frente, é que, meu Deus, aquilo nem faz bem à cabeça, vamos assim, vou dizer à equipa que eles são muito superiores, mas vão lá para dentro e mostrem o que valem, e é o que eles vão fazer, de certeza, portanto, vamos lá, Bruno Silva, já meteu na frente, Mesquita já tentou, mas relativo, acaba a jogada, olha, e ele já começava bem, aos dois minutos de jogo, Aldair, confusão na área, e penalti, isto é penalti, em que mundo, em que mundo, enfim, ao menos solucionámos uma defesa deles, penalti para eles, não esperava um jogo tão difícil, 1 a 0, 1 a 0, três minutos de jogo, João Martins, esperava-se um jogo difícil, mas já que eles a começarem logo com um penalti no início, isso é que estraga tudo, por completo, 1 a 0 para o Penafiel, entramos mal, e eles entram bem, não é, como uma vitória, não é a melhor maneira de entrar, o China leva ali um toque, o intervalo vai sair, para o lugar de Samu, mas também, olha, já é uma alteração que eu devia, que eu iria fazer, portanto, nada de surpresa, olha, agora, bem batido, bem latindo, ah, caraças, meu, saiam a jogar, tentei sair a jogar, rapazes, João Martins, ui, bem jogado, agora, Serginho, e o estado está todo destruído, já viram, olha, outro penalti, este árbitro, meu Deus, isto, é o bem criança, só pode, é o bem criança, é o que eu digo, segundo penalti para eles, quase certeza, segundo golo, enfim, queria os ver a marcarem, um golo sem ser de penalti, nem o estádio, estou destruído, enfim, nem digo nada, 2 a 0, bem criança 2, pedras rubras 0, agora latir para o livre, já bateu o aposto, não me acredito, o aposto não, a barra, que livre de latir, e agora cuidado contra-ataque, bem mancinha, meu Deus, aquele livre, era tão lindo, do latir, era um golaço, ah, enfim, enfim, ai, 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 eu no final do jogo, até, até vou ver, porque ali diz, tem tipos de comentários ao árbitro, e até quero ver se, enfim, eu vou dizer que foi falta de sorte, é verdade, dois penaltis, ah, bem criança a fazer o jogo, para o Penafiel, ah, por acaso gostava de saber, quanto é que o Penafiel lhe pagou, para, para eu da próxima vez, ah, saber mais ou menos a quantia, para eu também pagar, ah, infelizmente não sei, o que é um bocado chato, a ler, já cruzou o Rui Miguel, o que é que vai fazer o Rui Miguel, o penalti, eu não me acredito, eu não me acredito, sinceramente, não me acredito, será o terceiro golo, do Olegário bem criança, Olegário bem criança, mais um, Olegário bem criança, três, pedras rubras, zero, ah, 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 já estou a entrar em reis mode, que isto já, já me estou a passar com esta bosta, não estou a gostar disto, ah, vai entrar o João Amaral para aqui, e o Rubén Rodrigues para a frente, confirmar, entra lá para dentro, rapazes, joguem, a bola, como vocês sabem, e tentem marcar um golo, ah, que quase certeza, que não vai ser de penalti, porque, vocês já perceberam, como é que está a corrente do jogo, nomeadamente, o que o árbitro está a fazer neste jogo, pá, este último, vá que não vá, mas os outros, meu Deus, sei que ele é penalti, meu Deus, sou pai natal, como é que vai a partida, olha um canto, vai ser penalti, e que frango, Tó Figueira, miúdo, que frango, o Humberto deve estar no banco a rir, que estúpido, foi o gajo que me deu lá dentro, se bem que ela também entrava, se não me tocasse, e nós vamos aqui ser humilhados, por causa de três penaltis, enfim, quinto golo, para o Penafiel, completamente humilhados, e não sei o que é que é dizer, sinceramente, ainda vamos marcar, será, 5-1, se não é penalti, aquilo não foi penalti, aquilo não foi penalti, é bem feito o legário, ao menos marcamos, devia ser marcado penalti, moço, porra, aquilo se não é penalti, aquilo é igual ao terceiro penalti deles, os dois primeiros, nem é nada aquilo, mas enfim, enfim, perdemos 5-1, hum, azar, não era a nossa noite, eu vou sim, eu se desce aqui, eu dizia que era por causa do árbitro, oh, peraí, ali dizia, terá de explicar a sua decisão, de, de ter, era aí, Juan Samuel, não diz aqui nada do árbitro, será que está fazendo análise do árbitro, não é aí, oh, pronto, agora temos de esperar, pessoal, eu quando estiver nos jogos, vamos jogar para o próximo episódio, eu volto, portanto pessoal, já volto, enfim pessoal, no próximo episódio, vamos jogar, finalmente, a primeira jornada da liga contra o Moririans, e depois para a taça da liga, com o Atlético Clube de Portugal, pessoal, espero que tenham curtido, se curtiram, põe um like, se não curtiram, põe um dislike, comentem o vídeo, que é muito importante, neste início, da segunda temporada, finalmente, e pessoal, a única coisa que vos tenho a dizer é, tchau, zo, 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 E aí